Olá meu povo, a Pai do Seu Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu povo, no vídeo de hoje é um passeio com as cria, né? Com Benício e Kathleen. Vou mostrar eles, vou mostrar vocês, só eles, passeando na praia, brincando, né? Se divertindo. Então deixa o seu like, se inscreva nesse canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal e manda o link, meu povo. No WhatsApp, pro pessoal se inscrever, vamos chegar a 600, depois 700, 800, até 1k, minha gente, tá? E depois crescer mais ainda. Então fiquem aí com o vídeo deles brincando no parquinho, tá certo? Vai bem, vai. Vai, amor. Vai, vai bem. E é? Apajentaram. Quero subir de novo. Cuidado, deixa eu subir. Oi? Vamos, Leu, aguardando, eu tô no filme. Vai. Eu nem vi aquela coisa, mãe. Eu nem vi. Vai, Liu. Vai, tia. Cuidado. Vai, peraí. Vai ralar as costas. Vai ralar as costas. Tá bom, mamãe, viu? Vai ralar as costas, vem. Vai ralar, vai. Vai pro... Tá bom, tá bom. Ah, não, ó aqui, ó, pro barquinho, ó. Eita! Olha, Lila, tá perdendo isso. Rapaz! Bora ver pro barco, balança, vem. Aqui, olha. Não, pode não, vem. Tu vai no parquinho, é, assim, ó. Vai, senta. Peraí, viu, gente? Mas é porque aqui é lá. Bom, segura. Uhul! Oi. Eu vou. Peraí, Tiana. Peraí, viu, gente? Ai, senhora amada. Vai, direito. Pronto, povo. Uhul! Tem que sentar, mamãe. É, tem que sentar. É, mas eu sou baixa. Olha. Vê, tá gostando? Tá gostando, beijão? Tá gostando, beijão? Tu tá gostando? Uhul! Olha, você acabou de rir de mamãe. Eu filmei e dei o baque dela. Nós viemos no parque e o parque tá ajeitado. Olha a anarquia. Uhul! Uhul! Olha pra isso. É isso, ajeitaram mesmo, tá? Não, tá assim, não. Ai, mamãe, vem com a gente. Ai, Deus. Tu quer descer? Ah, quer descer, vovô. Vai, vovô. Quer descer? Não, é Kathleen. Vá, vovô. Olha, tem outro ali, olha. Vê, vovô, ela balançar? Vai, eu vou segurar ela. Quer balançar? Uhul! Ai, ai, a Ramona desceu toda a água. Deu? Deu. É porque ela é mais alta. Aí, Ramona, vai e volta e tu não voltou. Parabéns! É bom. Ué, quem é que quer ir? Não! Eu não ia até me botar a ver com a gente. Eu tô amassando. Onde chegava aqui no... Ali? Eu não soube, eu tô tirando foto. E foi. Eu prestei atenção muito. Olha aí, ela subiu sozinha. Não, não, não. Ela te veio daqui, balançar. Vai, senta. Senta. Vem. Esse é melhor do que aquele ali, Lila. É do que aquele arranha mais. A Ramona virou ainda. A Ramona virou que não ia descer. Não ia descer, não. Vai. Essa aqui é uma mulher de só coragem. Não tem medo em nada. Não. Vai. Sobe sozinha. É. Se acaba. Se estraçaia. Mas se diverte. Segura ele aí, manha. Beníssimo, irmã. Tem que aprender. A gente não sobe. Vira o pé. Iiii. E ele cai assim. Ela ainda cai direitinho. Devagar, viu, mamãe? Opa. Devagar, viu? Devagar, viu? Devagar, viu? Vai, vai. Sobe mais um. Sim. Sim. Vai. Vai. Vai, vai conseguir ver. Vai, mãe. Vai, mãe. Você consegue. Vai. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai. Vai. Eeeeee. Vai, mãe. Vai, mãe. E? Eeeeee. Parabéns. Eeeeee. 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 Não é escorrego não, viu, Benzinho? Isso não é escorrego não, viu? Não é escorrego não. Oi. Não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu não consegui subir, não. Sai daí, Bení. Sai. Eu não vou conseguir ir, não. Ai, então, tá aí atrás. Então, ajuda. Isso aguenta eu, será? A pita aqui não tá batendo, não. Vem, tia. Vai cair, já tu sentar. Faz força pra sentar. Eu tô vendo. Faz força pra sentar. Faz sua gasgada. Vai. Senta, menina. Ah, Vida. Depois tu vai se ajeitando. Cuidado, Benício. Eu achei que ela ia cair, não? É só uma gasgada. Aham. Filmou eu. Filmou eu. Ela foi em primeira mão. Jogo, Ben. Corre, Ben. Aqui, Benzinho. Aqui, olha. Vai, Neymar. Vai. Vai, Ben. Corre. Olha o botão, menina. Eita. Vai, entra. Vai, Ben. Corre, Ben. Vem. Vem, Maria. Sobe. Sobe. Corre, Maria. Corre, Maria. Vem. Vem. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai. 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 Pega, Ben. Vem, Ben. Vai, Ben. Chuta. E... Olha a bola ali. Tá quente, filha. Vai, Ben. Chuta, Ben. Vai, Ben. Chuta, Ben. Vai, mamãe. Chuta. Chuta, mamãe. Tum. Vai buscar a bola. Vai. Vai, Ben. Não faz isso não, Tia. Tia. Não consegue. Não tem nada mais capaz de cair. Vai, Ben. Pega. Eita, lá. Eita. Tia, cansou ou foi? Os meninos vão para a praia Os meninos vão para a praia Pai, a rata está na morrela Dá um frio que está fazendo Vai bem Vai, tia Depois de anos Eles agora estão velhos Eu não estava nem andando naquele vídeo Eita, a mão na cabeça A mão na cabeça A mão na cintura Oi Ela vai, ela vai Vai bem Dá uma manhã Rapaz, se ela for mesmo Eu nem vi Espera aí, bem Olha a mamãe, beijinho Olha lá Vem a onda pegar ela Olha ela, olha Olha ela Eu tinha de toaia ela Não ia nem entrar Ela foi de para-sol E eu estava falando E ela fica não E o celular filmando Gente Fica aí Eu não ia nem entrar Minha gente Ah, me deu Agora não Oxê, xê, xê Está com medo o outro Rapaz Gente, filmou errado aí Porque ela ia se afogando Menina A menina foi sozinha Para dentro d'água Eu nem vi Eu só fico correndo Para pegar ela Meu Deus E ela fica rindo A menina que é morrendo Foi lá Fica aí E vai correndo Aí a gente vai no laguinho Minha gente Que tem ali Eu vou tomar banho lá Tirar umas fotos ainda O sol está meio escondido Está aqui no caso E outro bolo Agora de Ketchley Esse de Benício Um, dois, três e Se não deu certo Um, dois, três e Cadê a vela? Cadê a vela? É aqui, Ben Aqui, ó A vela É Canta a música, pai Pra você Nessa data Querida Ux, vê se eu estou violando Quer ver? Tira Um, dois, três e É Não, tia É a tartaruga Corre na Maria Braga Corre na Maria Braga Olha os bolos Só para a vela, Ben Tia Só para a vela, Tia Só para a vela Eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Só para a vela Só para a vela, Tia Só para a vela Ê Só para a vela, Tia Tirou Tirou 1,24 1,24 Tá cortando o bolo, hein? Tá Não, é assim, olha Assim Assim Não coisa não Não corta não Vai cortar o bolo, é Olha Pra Destruir O bolo O bolo O sol Tessorando Tessorando Trágico A cobertura Assim Cobertura Tá vendo Um pedaço Para a vó Vem Tá fazendo o que, Ben? Pegou O sol Vem Olha os bolos Do bolo Um pedaço Diz Do bolo Do bolo Do bolo Do bolo É O teu É O seu É mais bonitinho Olha O Espetra Turiu Mas você Ele Turiu De Tá Aziz O O O O O É É É É É É Ata sauda Peixinho Peixinho Olha lá Esse é o que? O pão Esse é o que? Peixinho 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 Tchau Tchau Raposo Menina Vida boa essa Leva o helicote de novo Toda vez que a gente vem para a praia aparece o helicóptero Peixinho 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 Tu quer para a sua compra Já foi já Saiu voando já Já foi já Vem brincar, vem Bom meu povo, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu iniciei e finalizei agora Porque eu nem iniciei e nem finalizei Então deixe seu like Espero que vocês tenham gostado do vídeo Hoje foi um feriado Foi tudo só para eles dois Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se perdeu, faça a maratona no Nigo Gonçalves Tá certo? É pra casa Deixa seu like E finalizar o vídeo aqui com vocês Se inscreva no canal Se quiserem mais vídeo de vlog Comenta aqui embaixo Que eu venho e trago pra vocês Um grande beijão Deus abençoe Fui